Os heróis de Olimpo, o filho de Netuno, capítulo 16, Percy O almoço parecia um funeral. Todo mundo comeu. As pessoas falaram em voz baixa. Ninguém parecia particularmente feliz. Os outros capiços continuavam olhando para Percy como se lhe fosse o cadáver de honra. Rainer fez um breve discurso desejando-lhe sorte. Octavio rasgou um Benny Baby e pronunciou pressários sombrios e tempos difíceis pela frente, mas prevê que o acampamento seria salvo por um herói inesperado, cujas iniciativas eram provavelmente Octavio. Em seguida, os outros capiços partiram para suas alas à tarde. Luta de gladiador, alas de latim, paintball com fantasmas, a formação da águia e uma dúzia de outras atividades que estavam melhor do que a omissão suicida. Percy seguiu Hank, Hazel e Frank para o quartel para fazer as malas. Percy não tinha muito. Ele tinha limpado a mochila de sua viagem ao sul e manteve a maioria dos suprimentos do Burger Mart. Ele pegou um novo par de calça jeans e uma camiseta roxa a Evras, com o intendente. Além de alugou um néctar, ambrosos, aperitivos, um pouco de dinheiro dos mortais e suprimentos do acampamento. No almoço, Rainer lhe entregou um pegamento de apresentação do pretor e do senador do acampamento. Supostamente, qualquer legionário aposentado que eles conhecessem, a viagem iria ajudá-los, se eles mostrassem a carta. Ele também mateve seu colar de couro com as contas, o anel de prata e a placa de probate. É claro que ele tinha contracorrente no bolso. Ele dobrou a camisa laranja esfarrapada e deixou em seu beliche. Eu voltarei, disse ele. Ele se sentiu muito estourado por falar com a camiseta. Mas ele estava realmente pensando em Annabeth e em sua velha vida. Eu não vou embora para sempre. Mas eu tenho que ajudar esses caras, eles me acolheram. Eles merecem sobreviver. A camiseta não respondeu, felizmente. Benny Baby. Marca de bicho de pelúcia. Em inglês, Quartem Monster. Oficial encarregado da divisão de suprimentos. Um dos seus companheiros de quarto, Bob, deu-lhes uma carona para a fronteira no vale do vale Hannibal Elefante. Das colinas, Percy pôde ver tudo abaixo. O pequeno tibre serpenteava entre as passagens douradas, onde o unicórnio estava pastando. Os templos e foros da Nova Roma brilhavam com a luz do sol. No campo de Marte, os enheiros estavam trabalhando duro, derrubando os restos do forte de ontem à noite e criando barricadas para um jogo de bola da morte. Um dia normal para o acampamento de Júpiter, mas ao norte, no horizonte, nuvens de tempestade estavam se reunindo. Sombras atravessavam as montanhas e Percy imaginou o rosto de Caia chegando mais e mais perto. Trabalhe comigo no futuro, disse Rina. Tenho a intenção de salvar este acampamento. Olhando para o vale, Percy entendeu por que ela se preocupava tanto. Mesmo que ele fosse novo no acampamento de Júpiter, ele sentia um forte desejo de proteger este lugar. Um porto seguro onde os semi-deusos poderiam construir suas vidas. Ele queria ser parte disso no futuro. Talvez de uma maneira que o hino imaginou, mas se ele pudesse compartilhar este lugar com a Nabete. Eles saíram do elefante. Bob desejou-lhes uma jornada segura. Hannibal envolveu os três aventureiros com sua tromba, então o serviço de táxi do elefante voltou para o vale. Potter suspirou, virou-se para Rizzo e Frank, então pensaram em algo otimista para dizer. Uma voz familiar, disse. Identificações, por favor? Uma estátua de Terminus apareceu no topo do muro. O rosto do deus, o marco do Brasil, a tarde irritado. Bem, venham. Você de novo? Percy perguntou. Eu pensei que você apenas guardava a cidade. Terminus bufou. Fico feliz em ver você também, senhor zombador de regras. Normalmente, sim, eu guardo a cidade, mas para as partidas internacionais, eu gosto de oferecer segurança extra nas fronteiras do acampamento. Você realmente deveria ter pedido autorização duas horas antes de seu horário de partida planejada, você sabe. Mas eu vou ter que fazer isso. Agora eu venho até aqui para que eu possa te revistar. Mas você não tem. Perseparou. Ah, certo. Ficou ao lado da estrada sem braço. Terminus realizou uma revista mental rigorosa. Você parou já está limpo. Terminus decidiu. Você tem algo a declarar? Sim, disse Percy. Eu declaro que isto é estúpido. Ah, placa de probate. Percy Jackson. Quinta corte. Filho de Netuno. Tudo bem. Vá. Rei de Levesque. Filho de Plutão. Certo. Qualquer moeda estrangeira ou a metade precisa declarar? Não, ela não morou. Você tem certeza? Até me perguntou. Porque da última vez, não. Bem, este é um grupo mal-humorado, disse o deus. Viajantes em missão, sempre com pressa. Agora vamos ver. Frank Zeng. Ah, centurião? Muito bem, Frank. E esse corte de cabelo está perfeitamente de acordo com o regulamento. Eu aprovo. Já pode ir então, centurião Zeng. Você precisa de direções hoje? Não. Não. Eu acho que não. Vá até a estação Bort. Disse o término assim mesmo. Troca de trem em Oakland, na 12th Street. Você quer a estação de Fruit Valley. De lá, você pode passear ou tomar o ônibus para Alameda. Vocês não têm um trem baixo e mágico ou alguma coisa assim? Por isso perguntou. Você vai querer sua própria peça própria de segurança e um passe para o próprio saguão executivo. Vai se viajar com segurança e atento para os polibots. Falando em transgressores da lei? Bah, eu gostaria de poder estar angulado com minhas próprias mãos. Espere. Quem? Por isso perguntou. É um sistema público de transporte rápido que serve parte da área da Baía de São Francisco, na Califórnia. Alameda é a estação perto do Porto de Oakland. Termina a feita a expressão desse posto como se ele fosse flexionar seu bicho inexistente. Ah, bem. Basta ter cuidado com ele. Imagina que ele pode tirar o filho do Netuno a um quilômetro de distância. Saiu agora. Boa sorte. Uma força invisível o chutou para além dos limites. Quando Pesce olhou para trás, Terminus tinha sido embora. De fato, o vale inteiro tinha ido embora. Barclay Rios parecia estar livre de qualquer acampamento romano. Pesce olhou para seus amigos. Alguma ideia sobre o que Terminus estava falando? Cuidado com alguma coisa política ou outra coisa? Polibor...aborrecimento? Ele já disse o não com cuidado. Nunca ouvi falar dele. Parece grego, disse Frank. Isso já limita. Pesce suspirou bem. Nós provavelmente já aparecemos no radar do cheiro para cada monstro dentro de cinco milhas. É melhor entrar em movimento. Levou duas horas para chegar na doca de Alameda. Comparada aos meus poucos milhos de Prus, seu viagem foi fácil. Nenhum monstro sacou. Ninguém olhou para o após como se ele fosse uma criança selvagem sem teto. Frank tinha guardado sua lança, arco e o java em uma longa bolsa feita para esqueça. A espécie da cavalaria de Reed estava em volta em um saco de dormir e pendurada em suas costas. Juntos, os três pareciam colegiais. Normais em seu caminho foram enviar durante a noite. Eles caminharam até a estação Rockride. Compraram seus bilhetes com dinheiro de mortais e pularam no train board. Eles desceram em Auckland. Eles tiveram que caminhar por alguns bairros desagradáveis, mas ninguém nos incomodou. Sempre que membros de gangues locais vinham perto o suficiente para olhar nos olhos de Prus e eles rapidamente desviavam. Ele aperfeiçoou seu olhar de lobo ao longo dos últimos meses. Ao olhar que dizia, Por pior que você pense que é, eu sou pior. Depois de estrangular monstros margens e atropelar górgonas em um carro de polícia, Prus e não estavam com medo de gangues. Praticamente mais nada no mundo amoroso ajudava. No final da tarde, eles conseguiram chegar nas docas de Alameda, Pois olhou para a baía de São Francisco e respirou o armo do mar salgado. Mediamente ele se sentiu melhor. Estariam o domínio de seu pai. E em tudo que enfraquecesse, ele teria vantagem enquanto eles estivessem no mar. Dez anos de barcos estavam atracados nas docas. Desde arte de 15 metros a barco de pesca de 3 metros. Ela examinou procurando por algum tipo de barco mágico. Um navio tri-heme, talvez. Ou um navio de guerra com cabeça de dragão, que ele tinha visto em seu sonho. Ah, você sabe o que estamos procurando? Reed e Frank balançaram a cabeça. Eu nem sabia que tinha mais uma marinha. Reed soou como se ela desejasse que não houvesse uma. Oh, Frank apontou, você não acha que... No final da doc estava um barco pequeno, Com um bote coberto por uma lona roxa, Bordado em ouro, desbotando ao longo da lona estava a SPQR. A confessa depois se vacilou. De jeito nenhum. Ele descobriu o barco com as mãos trabalhando dos nós, Como se ele tivesse feito isso a vida inteira. Só no ano estava um velho barco de aço sem remos. O barco tinha sido pintado de azul escuro em algum momento. Mas o casco estava tão encursado de alcatrão e sal que parecia um enorme matoma náutico. Na pro, o nome Pax ainda era legivo, com letras de ouro. Olhos pintados caiu outra semente no nível da água, Como se o barco estivesse prestes a adormecer. O barco está... A bordo estavam dois bancos, Um pouco de lã de aço, Um feijador velho, E um monte de corda desgastada, Com uma extremidade ligada à amarração. Na parte inferior do barco, Uma só cola plástica e duas latas de Coca-Cola vazias. Fultuava em vários centímetros de água espumosa. Veja, disse o Frank, A poderosa marinha romana. Tem que ser um ergo, disse ele. Isso é um pedaço de lixo. Pax significa paz em latim. O Pax imaginou que estava rindo deles, Mas ele decidiu que não deixasse rebaixar. O Pax ainda era um barco. Replou o aborto e o casco os uniu debaixo de seus pés, Respondendo a sua presença. Ele recolheu o lixo do refrigedor e colocou-o na doca. Desejou que a água espumasse e fluísse sobre os lados do parafora do barco. Então ele apontou para a lã de aço e a lavou pelo chão, Lavando e polindo tão rápido que o aço começou a fumegar. Quando acabou, o barco estava limpo. Pax apontou para a corda e a desatou do cais, Sem remos. Mas isso não importava. Pax poderia dizer que o barco estava pronto para se mover. Apenas aguardando seu comando. Vou fazer isso, disse ele. Pulem para dentro. Reis e Frank pareciam um pouco atordoados. Mas eles subiram a bordo. Reis parecia extremamente nervosa. Quando eles se estabeleceram nos assentos, Pax se concentrou. E o barco deslizou para longe do cais. Juno estava certo. Você sabe. A voz sonalenta de Gaia sussurrou na mente depois. Assustando-o tanto quanto que o barco balançou. Você poderia ter escolhido uma nova vida no mar. Você estaria salvo de mim lá. Agora é tarde demais. Você escolheu a dor e a miséria. Você faz parte do meu plano agora. Meu pequeno peão importante. Saia do meu navio, pensei o Snow. O quê? Frank perguntou. Pax se esperou. Minha voz de Gaia estava em silêncio. Nada, disse ele. Vamos ver o que esse barco pode fazer. Ele virou o barco para o norte. Em nenhum momento eles foram em excesso de velocidade, avançando em 15 nós, como a ponte Golden Gate. Nós é o padrão de velocidade marítima. 15 nós são cerca de 25 km por hora.